Olha só, gente. Aliás, tem um discurso do Tadeu também, que eu acho muito importante aí da gente discutir. E aí eu queria a opinião do chat, você que está assistindo. Foi o melhor discurso do Tadeu até aqui? Eu acredito que ele deu uma reviravolta nos discursos, não nesse agora. Eu acho que começou ali com a eliminação de Luíde. Eu acho que realmente ele deu uma crescida boa e está fazendo realmente os participantes ali repensarem e analisarem o discurso dele, assim, alá Pedro Bial. Eu estou achando uma coisa bem reflexiva e ele deu uma mudada boa. Eu achei que ele mudou bastante, Heguinho. Para mim, não foi o melhor discurso. Eu acho que o Tadeu já fez discursos melhores. Inclusive, eu não estou gostando do discurso do Tadeu dessa temporada. Estou achando eles muito aquém das temporadas anteriores. porque são discursos rasos. Desculpa falar. Rasos. São discursos que não passam tanto aprofundamento. Como já foi na primeira temporada do Tadeu. A gente está indo para a terceira já dele. Eu acho que... Não sei. Eu não sei se a intenção é fazer discursos mais simples. É bom destacar que o Tadeu conta com a ajuda evidentemente do time de roteiristas do programa, de jornalistas que ajudam ele na revisão e provavelmente também na dissertação desse texto. Os textos do Tiago Leif e aí é inevitável a comparação ele deixava a gente muito mais... Com a pulga atrás da hora. Eu acho que eram discursos que deixavam a casa inteira muito mais intrigada. Os do Tadeu não. Ontem o do Tadeu foi totalmente direcionado para a gente ter uma interpretação de que quem sairia era de fato a Fernanda. E aí no final veio a fala da Deniziane. Quando você volta no discurso e escuta ele de novo você vê algumas coisas relacionadas à Deniziane. Mas eu acho que fazer um discurso que era totalmente voltado para um participante e no final anunciar outro não tem tanto impacto como teria se ele tivesse feito algo mais folclórico digamos assim, sabe? Feito analogia analogias que... Por exemplo vou citar um exemplo aqui distante, tá? E aí não tem comparação porque ainda assim o do Tadeu é muito melhor. Mas o Marcos Mion lá na Fazenda ele fazia umas analogias. Ele pegava ele brincava com filme com séries e tal e o Tadeu não faz isso ele não brinca muito com analogias. Ele vai muito direto ao que está acontecendo dentro do jogo. Então acaba sendo um discurso muito carregado de informação para os participantes. Sim. Eu acho que se a intenção é confundir ele pode aprofundar um pouco mais. Ele pode confundir mais. Ele pode deixar mais dúvida. Ele pode não falar muitas coisas ali que vão fazer as pessoas terem interpretações do jogo. Porque ontem a saída em si da Deniziane já gerou uma série de dúvidas. Então o discurso dele não precisava falar isso. então eu acho que o Tadeu pode melhorar um pouco mais os discursos dele. Eu não acho que sejam ruins só acho que pode melhorar mais. Na verdade ele é um jornalista repórter esportivo. Então ele está acostumado com factual. Exato. Com coisas retas diretas. Eu acho que ele realmente assim talvez ele recebeu ali não sei um puxãozinho de orelha nos primeiros paredões e pós realmente eu lembro bem pós ali o discurso do paredão do Luíde que eu agora não me recordo quem foi já passou por tantos Luíde depois veio Marcos e agora Fernando acho que esse pós paredão do Luíde ele vem numa crescente razoável assim eu realmente acredito que ele está tentando melhorar um pouco esse ponto em relação a conversa com os participantes da casa mas deixa muito a desejar deixa muito a desejar inclusive eu estava assistindo um comparativo dele com o Thiago Leifert nas próprias dinâmicas mesmo de sincerão que não era não era sincerão era jogo da discórdia isso e o Thiago Leifert sentava o cacete não tinha paciência não tinha a menor paciência então enfim mas aí aí está o ponto eu já falei sobre isso aqui no central e eu acho que a audiência vai concordar o Thiago Leifert faz falta o Thiago Leifert tinha que voltar ao comando do BBB e por que que eu acho isso e olha que ele está a Globo pode sentar e conversar com ele olha vem para o BBB 25 a Globo pode fazer isso o Thiago já está numa outra fase da vida dele ali de repente ele pode estar disposto a voltar ao programa o Thiago você tocou num ponto ele é uma pessoa impaciente e aparentemente um pouco pavio curta eu acho que essas duas características elas tem que ser consideradas quando você vai colocar alguém para comandar um reality show como o BBB ou como a Fazenda a Galisteu também é uma pessoa impaciente também é uma pessoa pavio curta eu acho que é por isso que lá a gente tem um match tão perfeito no caso do BBB o Tadeu é uma pessoa boa demais é um cara muito gente boa ele parece ser muito paciente muito tranquilo muito brincalhão muito good vibes está pronto para apresentar o Caldeirão com Tadeu Schmidt entendeu ele eu acho que a vibe dele ali não é necessariamente a apresentação de um programa carrasco ele não está ali para fazer o Brasil urgente do Datena mas eu acho que falta talvez a Globo colocar alguém ruim por exemplo eu conseguiria apresentar muito bem o BBB que eu não tenho a menor paciência eu não tenho paciência com a Letícia que está aqui imagina mas continuo achando que para ser apresentador de um reality você precisa ser imparcial ah então não posso mais você precisa eu acho que eu acho que é o fator número um é a imparcialidade realmente para mim Tiago Leifert e nem Adriane Galisteu conseguem essa imparcialidade no reality a Adriane Galisteu é totalmente para não dizer 100% parcial exato muito inclusive ela lascou com o meu jogo lá dentro mas isso são coisas para próximos capítulos próxima pauta Dieguinho e a Kerline não gosta de Galisteu palavras fortes agora fala não eu acho que realmente ela prejudica muito o jogo de de alguns participantes inclusive ela prejudicou o meu é isso a Galisteu prejudicou o seu jogo mas em qual momento? vamos falar de BBB Dieguinho? quando for fazenda a gente fala de fazenda